Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Hoje eu converso com Jason Arenhardt, um modelo de empresário brasileiro que a partir de uma ideia cria uma empresa assim que era do nada, na cara e na coragem e hoje busca insanamente por produtividade. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido, é um bate-papo informal com gente que faz acontecer, que vai para lugares onde nem eu e nem meu convidado imaginamos. É por isso que eu não me limito a fazer perguntas, mas eu dou meus pitacos também, você entendeu, hein? Isto aqui não é uma entrevista, é um bate-papo. O Lidercast é lançado por temporadas. Os assinantes da Confraria Café Brasil e do Café Brasil Premium têm acesso imediato à temporada completa assim que ela é lançada. Os não assinantes receberão os programas gratuitamente, mas um por semana. Para assinar, acesse o cafébrasilpremium.com.br Muito bem, mais um Lidercast, como de praxe, contando como é que a figura que está comigo aqui hoje apareceu aqui. Eu conheci pessoalmente em 2016, no epicentro... 2015. 15? Foi 15? Acho que foi 15. Acho que foi 16, hein? Quando ele sobe lá no palco e faz uma palestra chamada, não seja um chefe canalha, uma coisa parecida... Ah, não, isso foi em 16. Então foi em 16. Foi lá que eu vi você pessoalmente, né? E talvez outra vez a gente tiveram, ó, muito prazer. A gente sentou, conversou para valer, foi lá que a gente se aproximou bastante, né? Onde ele sobe lá no palco e se reconhece como um chefe canalha e faz uma palestra que foi um barato aqui. O pessoal se divertiu e a gente manteve uma série de contatos. Nós nos encontramos diversas vezes, achamos um monte de coisas em comum aí e ficou aquele ensaio. Vamos lá, tentamos gravar já umas 4, 5 vezes, não deu certo. Hoje ele está aqui. Então vou começar com aquelas três perguntas que você já conhece, hein? Seu nome, sua idade e o que é que você faz? Legal. Meu nome é Jason Aranharte de Bastiani, tenho 36 anos e eu trabalho com gente, cultura e gestão, que não significa nada, que é exatamente o que eu faço lá na 4Logic Software, uma empresa na qual sou fundador, co-fundador, né? Porque eu tenho mais um sócio que fundou comigo. Hoje somos três sócios lá. Trabalho lá, cara. Mas se você pedir o que que eu faço, vai complicar. Seu sobrenome é De Bastiani? De Bastiani. Cara, isso é de uma elegância francesa, assim? É, na verdade é italiana. Eu olho pra você, eu vejo capa e espada, cara, o bigodinho arredondadinho assim e capa e espada. De onde vem isso? Vem da Itália, né? Isso é uma coisa muito engraçada, porque eu sou de uma família alemã, Aranharte, que segundo a minha vova era eu não sei nem falar isso aí, porque quando você fala alemão. E o De Bastiani é italiano. E eu acho que você consegue juntar, assim, duas raças que formam o ser mais teimoso que pode existir, que é a junção de um italiano com um alemão, né? Bom, a última vez que juntaram, você viu a merda que deu, né? Exatamente, então por aí você vê. Então eu sou brincadeira da parte. Vem daí, mas eu não sou um cara que eu sou ligado na árvore genealógica da família, nessa história, eu não me preocupo, não vou atrás. Você nasceu onde? Nasci em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu. E seu pai e sua mãe faziam o quê? Pô, cara, meu pai, meu pai já é falecido, ele fazia, trabalhava com vendas. Meu pai era vendedor, mas não era vendedor. Meu pai trabalhava, lembra aquelas famosas combis, peruas, delmas chips? Meu pai trabalhava com a combi daquela, vendendo salgadinho pra cima e pra baixo e tal. Mas ele vendia no varejão? Vendia pras pessoas na rua? Não, não, não. Botequinho, parava no botequinho. Era um atacadista, então? É, é. Na verdade ele distribuía, né? Porque ele chegava no atacado, pegava a combisinha dele. Ele comprava aquele estoque e revendia aquilo? Não, não. Ele ganhava comissão? Comissão, exatamente. Entregava aquilo e saia de boteque em boteque entregando e colocando e bar em bar e lanchonete em lanchonete. Fazia isso, depois meu pai trabalhou com venda na Perdigão, mas sempre nessa linha, nesse estilo. E minha mãe, cara, é funcionária pública municipal em Foz do Iguaçu, né? Então, é, eu vim de lá, assim, nasci lá, vivi lá até os 19 anos. Tem irmãos? Duas irmãs, duas irmãs lindas. Como linda, cara? As minhas irmãs são maravilhosas, eu costumo falar assim, ainda bem que os outros são comprometidos agora, esse meu dilema já passou. Eu vim entrevistar o ogro da família. É, mas eu sou um cara estragado, né? Vamos lá, vamos lá, vamos voltar lá na Foz do Iguaçu, naquela época lá. Em 1980, lá em Foz do Iguaçu, o que o Geiso queria ser quando crescesse? Olha, eu nasci em 81, cara, e lá por 90, assim, eu já comecei a ficar revoltado. Eu sempre fui um cara muito ativo e muito ruim na escola. Péssimo, 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 péssimo. Eu era eleito, assim, regularmente, o pior aluno da escola, sabe? Tipo, e não era o pior aluno só porque eu era burro. Era o pior aluno porque eu era muito bagunceiro, cara. Eu vejo meu filho hoje, eu consigo entender muita coisa. Você entendeu? Eu era muito bagunceiro, eu não conseguia parar quieto. Hoje tem nome. Não, capaz, hoje eles vão inventar. Hoje tem uma sigla. Vai ser um déficit de alguma coisa, mas na verdade era só bagunça, entendeu? Então, eu costumo dizer, eu falo isso pra minha esposa, eu falo, ó, o Raul, tudo que ele vai ter é bagunça, né? Meu filho é tranquilo. Mas o que eu queria ser, cara? Uma coisa que eu tinha certeza, assim, é que eu era revoltado. Eu era o cara que ouvia Ramones. Eu lembro quando, uma vez, o Fernando Henrique ia lá pra Foz do Iguaçu, acho que era depois do Plano Real, em 96. A minha mãe teve que me trancar em casa que eu queria dar uma pedrada no Fernando Henrique. Eu não gosto dele até hoje, mas naquela época eu gostava menos. Eu não entendia menos de política ainda, né? A gente quando é jovem nunca entende nada, acho que sabe tudo. Mas eu não tinha muita pretensão. A única coisa que eu tinha certeza é que eu nunca ia me preocupar com dinheiro. E eu aqui em casa nunca teve. Isso era uma coisa que preocupava minha mãe, assim, absurdamente. Porque ela fazia o que? Ela sempre forçou muito a gente a estudar, né? Falava que tinha que estudar, tinha que estudar, tinha que estudar. E ela tinha uma preocupação obsessiva, assim, com a faculdade. Eu não. Falava, não mãe, qualquer coisa que a gente vai fazer vai dar certo. Eu sempre fui um otimista de plantão, sabe? Acho que isso que é um negócio. Mas eu estava tão decidido com o que eu queria fazer quando eu fui fazer o vestibular que eu tentei três sacudades muito próximas. Tentei direito, marketing e tecnologia. Direito, marketing? É, tem tudo a ver. Entendeu? Tem tudo a ver, então, sim. Eu passei em marketing e direito e tecnologia e acabei optando por fazer, na época, tecnologia informática ainda. 81, é? Estava começando? Não, não. 81 foi quando eu nasci, né? Não, você nasceu. Então isso aí você está em... 2000. 2000? 2000. É, pô, é uma época aí... Luciano? A bolha, a bolha estava no auge, né? É. Ia estourar, a bolha ia estourar. Isso. E eu não comecei aí, né, cara? Eu comecei com 13 anos, eu trabalhava, eu comecei a trabalhar. Então, em casa era meio apertada a coisa, não tinha dinheiro, sabe? A gente, o meu fracinho do pai trabalhava, a mãe trabalhava, mas... Sempre foi, a gente acendeu, a gente veio numa família muito humilde. Nunca passei fome, graças a Deus. E uma coisa que eu costumo dizer também é que eu nunca tive orgulho de ter sido pobre. Sabe, esse negócio, ah, eu tive orgulho de ter sido pobre, eu não tenho orgulho disso. Tive orgulho da pessoa que eu sou, das minhas irmãs, da minha mãe, do meu pai. Agora, de ter sido pobre, não. Não me orgulho em nada. Nada. Você começou a estudar... Você falou que você ficou até 19 anos lá em... É, em fora. Então você foi estudar fora? Foi. Onde você foi? Foi pra uma cidade, uma metrópole, né, conhecida mundialmente, é Cornélio Procópio, né? Cornélio Procópio, grande Cornélio Procópio. Exatamente, do lado de Londrina, tinha um antigo Cefete, que agora no Paraná se chama-se o TFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e eu fui estudar lá. Mas, só pra te falar porquê que eu fui pra informática, eu comecei a trabalhar com 13 anos numa gráfica, e eu comecei varrendo gráfica, varrendo, limpando, e eu ficava olhando o computador, o cara tinha um computador lá. E tinha um programa que chamava Corel Draw, naquela época eu tava no Corel Draw 3, ainda tinha o Ventura, se não me engano, entendeu? Eu lidei muito com o Corel Draw. E eu sou do Corel Draw 1. Então, né? Porra! Eu cheguei a trabalhar no 3, então assim, e eu vi ele mexendo lá, e com 13, 14 anos eu fui pedindo pra ele me ensinar, era meu tio, ele falou, quando você terminar, vem pra cá. E eu virei designer, cara, comecei a trabalhar com Corel, comecei a trabalhar com Corel, lembro que gravava uma merreca, mas eu só comecei a trabalhar com Corel com 13 anos, porque com 12 anos de idade eu fiz um curso de programação, com 12, com 12 ou 14, acho que foi meio junto aí. E o meu sócio atual, ele tinha 12, lembro disso, ou 11. E o Diogo já programava bem na época, quando o cara sabe, ele sabe, né? É foda. E foi daí que eu fui pra esse lado da informática, mas eu trabalhei desde os meus 13 anos, eu sempre trabalhei. E assim, eu não consigo ficar sem trabalhar. Quando você tava lá em Cornélio, ficou claro pra você que se apaixonou por esse segmento aí da... Cara... Porque o cara que faz direito marketing e não sabe direito qual é a praia dele. E vários que eu conversei aqui, falei, entrei e descobri que não era aquilo, aí fui fazer outra coisa. Mas, Luciano, não era aquilo. E não é aquilo até hoje, nunca vai ser. Cara, eu comecei na... Quando eu comecei na Forlógica, dá um punho e depois eu volto. Eu já fiz de tudo, cara. Eu já fui financeiro, já fui suporte técnico, já fui administrativo, já fui comercial. O grande segredo é que eu não acredito na babaquice que eles inventam. Eu não acredito que você tem que amar o que você faz. Que é melhor, que você tem que fazer o que você ama. Isso é uma tremenda idiotice. Eu acho que você tem que aprender a amar o que você faz. Claro, desde que aquilo não te cause nenhum constrangimento, não seja uma coisa que você odeie. Mas eu fui fazer tecnologia, cara, eu era um péssimo programador. Péssimo. O Diogo é um gênio, meu sócio. Mas eu era ruim de dar... Olha, cara. Assim, eu era... Só que eu sempre fui muito empreendedor. Sempre fui inventar um monte de moda. A vida inteira eu inventar moda. Dentro da universidade ainda eu montei empresa. Entendeu? Então, não é assim, nossa, você se apaixonou por escovar bit. Não, cara. Isso daí não existe. E outra coisa. Hoje eu curio de RH na empresa. Quando eu montei a 4Logic, a gente montou uma empresa de tecnologia porque eu não queria trabalhar com gente. Você está entendendo? Então, assim, não tem. A gente aprende a gostar, cara. A gente aprende a gostar. Então, a verdade é que a gente tem que aprender a gostar. Você disse que você montou a 4Logic enquanto estudava ainda? Enquanto estudava. O que é? Qual é? Me dá um insight. Como é que é? Por que você não foi tirar o diploma, arrumou emprego, vai trabalhar numa grande empresa, com a sua carteira assinada, etc? Eu vou te falar. Eu sempre fui muito engajado no começo da minha vida. Depois eu posso falar sobre engajamento. Hoje eu tenho uma frase que eu falo, toda vez que eu falo o pessoal se choca e eu brigo. Eu vou falar aqui que eu odeio gente engajada. Eu detesto gente engajada porque o cara que está engajado não está fazendo nada. Geralmente está no Facebook fazendo um texto. Eu sou um cara que faz. Então, na verdade, se eu estou engajado em alguma coisa é porque eu estou fazendo algo. Isso, na verdade, é engajamento. Não isso que a gente vê por aí. E eu sempre fui muito engajado. Nessa época até engajamento desses babaquinhas mesmo, de fazer protestinha. Na época eu não tinha Facebook, tinha Orkut. E o insight foi... Liguei para o meu sócio, para o Diogo, meu primo. Falei, Diogo, o Diogo estava em Manaus. Fazendo vestibular para a medicina. No início de espera para entrar. Entendeu? Eu falei, Diogo, vem para cá. Para a Cornelio Procopio que nós vamos montar uma empresa. Que idade você tinha? 19 anos? 19 anos. Vem para cá. O Diogo é meu primo. Com 19 também? 17 na época. Vem para cá, nós vamos montar uma empresa. Ele falou, uma empresa do quê? Falei, não sei, cara. Vem para cá. O que todo mundo faz aqui é ruim. A gente vai fazer melhor. Pode ver. Eu tinha certeza que se o Diogo estivesse lá, tudo ia dar certo. Pode ver. Ele veio, fez vestibular. Passou, é óbvio que ele ia passar. Diogo. Imagina. Em quê? Tecnologia e análise de sistemas. Igual eu. Os dois fizeram o mesmo curso. Mesmo curso. Chegou lá. Mas eu não sabia o que a gente ia montar para mim. Na minha cabeça, a gente ia montar uma empresa de montar e de montar computador. De manutenção. Não tinha nem ideia. Falei, vem para cá que nós vamos montar um negócio. A gente montou, na época, Luciano, um dos primeiros sites do Brasil de tirar foto à noite. Sabe aquele site dos caras que entravam nas boates, tiravam foto, punham no site? Antes de... Porque, não sei. Acho que as pessoas estão ouvindo. Não sabem. Mas existiu uma época que não tinha Facebook. E daí, para você ver o que aconteceu na balada da tua cidade, eu montei o cornelioprocop.com. E o que acontecia? Os caras entravam a www.cornelioprocop.com. E em todas as baladas, eu e o Diogo de noite, tirava foto e punhia as fotos lá. Tinha um negócio que a gente chamava de Net People, que conectava as pessoas. Era tipo um Facebook. Só que, como a gente sempre foi pobre, não tinha dinheiro. Sim. Então, entendeu? Marcos Zuckerberg... Isso veio antes do Orkut, para você ter ideia. Entendeu? Veio antes do Orkut. E a gente pegou esse projetinho e falei, cara, eu vou montar um framework para qualquer cara poder montar... Um dentista poder montar isso na cidade dele. Né? E a ideia é bem babaca, mas... E botei isso na época, eu estava abrindo uma pré-incubação na UTF-PR. Procedo de pré-incubação para explorar a sua ideia. Fui lá, me candidatei, apresentei a ideia, tomamos um pau. Fomos reprovados. Ficamos em 11º lugar. Tinha 10 vagas. E... Só que era uma incubação virtual. Podia ser incubada em casa. Falei, não quero ficar incubada em casa. Negociei com os caras da incubadora. O que era o produto que você... Eu ia fazer o negócio seguinte. Você ia entrar num site e eu falo assim, eu quero criar o... Vamos lá, Barueri. Ah, você... Barueri e At Night. At Night. E vai colocar o teu site no ar, você vai anexar as fotos aqui. E a gente vai colocar o logo embaixo da foto. O negócio era moderno para ela. E... Só que, cara, mas bosta numa ideia, entendeu? Eu também reprovaria. Só que eu briguei na banca. Foi por isso que a gente não passou. Porque tinha uma professora lá que ela falou assim que a minha equipe era fraca. Deu uma dela e a merda, porque eu falei que ela não conhecia a minha equipe. Como é que ela sabe que a minha equipe é fraca? Ela não conhece, falou assim, não conhece o Diogo. Tem um cara que trabalha, que é o Diogo. Eu falei assim, você não conhece a minha equipe? Briguei na banca, mas eu negociei com os caras da incubadora, sem o gerente da incubadora saber. Falei, cara, se eu trouxer a minha mesa, a minha máquina de casa e botar aqui no meio de vocês, eu posso ficar aqui na sala da pré-incubação? Os caras, meus amigos, falaram, pode, pode sim. Daí eu cheguei na gerente da incubadora e falei, ó, já está tudo certo, viu? Falei, não, eu vou ficar em casa, eu vou vir para cá, vou ficar ali naquele lugar. Mas como assim? Falei, não, eu vou trazer a Elisabeth II, que era o meu computador. Vou pôr ali, vou trazer a minha mesa, mas a minha mesa não é bonita igual a essa. Falei, não, eu te dou uma mesa então, cacete. Falei, então vem para cá, fica aqui dentro. Desses projetos, o único projeto que virou até hoje foi o meu. Todos os outros fecharam. Então você vê como a gente, essas avaliações de banca também não servem para nada, assim, entendeu? E foi daí que a gente começou, cara. E começou a empreender, não existe esse produto mais, esse produto virou nada, entendeu? Não é o que a Forlógica faz hoje, não tem nada a ver. Mas era o negócio de empreender. Mas isso aí foi antes da empresa nascer. Até a empresa nascer, eu estava imaginando. E vocês não fizeram nenhum levantamento de mercado? Fizeram alguma coisa de... Deixa eu ver quais são as necessidades que estão aqui. Fizeram alguma coisa assim? Como você aprendeu depois a usar canvas? Aquela coisa toda antes de nascer, vocês fizeram alguma coisa assim? Cara, a gente fez uma coisa que, na época, outra coisa, né? 2002, 2003, sei lá. Foi muito moderno. Eu peguei e mandei 200 ou 400 cartas, questionários por correio para a empresa da região, perguntando sobre tecnologia. Que tecnologia que você usa? Por que eu fiz isso? Porque eu fundei o grupo de Linux da faculdade. E eu era software livre, cara. Tipo, sabe? Eu era super revolto. Não, software livre, Microsoft é do diabo, aquelas coisas. Vamos matar o Bill Gates? E voltou os questionários. Voltaram, né? Quando os questionários voltaram, eu tomei um choque. Porque assim, só deu Microsoft. E eu tive uma taxa de resposta, porque eu botei o timbrado na universidade. Tive uma taxa de 20% de retorno. Então foi uma taxa altíssima. Ninguém usava nada que não fosse o Microsoft. Nada, nada. Eu virei para o Diogo, que a gente tinha um grupo de Linux da universidade, a gente trabalhava no laboratório de pesquisa e tal. Falei, cara... Estou sentado em cima do projeto Linux. E o mundo usa o Microsoft. Começando assim, começando. Vou começar a implementar. Em que tecnologia que nós vamos? Falei, ó. Não vai dar, não. E daí a gente falou, então vamos começar o Microsoft. Você sabe que você me lembrou de uma história. Aqui tem meu espetáculo também, né? Uma história... Quando eu comecei com o negócio de palestra e tudo mais, eu sempre fui um cara muito antenado. Minhas palestras são muito visuais e tudo mais. Então eu sempre, com o computador da ponta, etc. E eu viajava o Brasil inteirinho fazendo palestra. E eu tinha uma época que eu via... A minha mala, eu levava na minha mala um projetor, uma caixa de som, que era para evitar as encrencas para eu ir para cá. Mas o tempo foi passando, a tecnologia foi chegando e tudo mais. Aí eu chego na época lá, crucial. Eu não me lembro se era lá para 2004, 2005. E eu vou mudar o computador. E a conversa do mundo é... Apple é o bicho. Então, para design, para edição, tudo é Apple, 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 Apple. E eu brigando com os caras. Falei, bicho, o meu vai ser Windows. Porque, cara, é Windows. É Windows, sabe por quê, cara? Você imagina você lá no interior da Paraíba, numa cidadezinha, entra numa sala, onde o projetor é um projetor CCE, que tem 10 anos de idade. Você tem toda a oportunidade de não dar casamento de cabo, etc. E não tem um técnico com você para poder entender. E o que eu já vi acontecer, de rolo, com os caras que vão com o Apple do mundo, e chega na hora, o bicho não engata porque... Vai explicar por quê. Você sabe como é que é a informática, né? E eu falei, cara, eu tenho que ir com aquilo que tem lá. Eu tenho que chegar com o mesmo Windows, com a mesma saída, o mesmo cabinho, que o cara tem lá. Porque eu não posso correr risco, cara. Então, você pode falar, eu até reconheço, cara, puta, é mais máquina. Mas na hora que eu entro no mercado, eu tenho que jogar o jogo que os caras entram, né? E tem gente que fica brava, né? Cara, eu continuo vendo até hoje. Nós estamos em 2018. Eu continuo indo para evento e vendo o rolo do mundo acontecer, porque o cara não leu. E ele fez em Keynote. E ele não consegue passar o Keynote dele para o PowerPoint, porque o que o cara tem ali é um computadorzinho Windows. E aí o rolo está feito na hora lá. Então, cara, o que é que o mercado pede? Eu posso até usar o Apple do mundo maravilhoso para produzir o material, porque é muito mais confortável. Então, na hora que eu sair com o bicho para a distribuição lá fora, eu tenho que falar a língua que os caras falam lá, né? Porque é quem está te pagando, né, Luciano? A nossa grande dúvida era essa. Cara, eu tenho que reduzir a margem de erro ao mínimo minimórum, né? Agora tem nome, isso é mentalidade de risco, né? Nova X9.000. Mentalidade de risco. É, agora também você já fazia isso antes. E os caras ficam putos até hoje, né? Ah, mas já mudou. O cara, desculpa. Então, eu também uso Windows até hoje. Tudo é. Os automóveis, tudo é gasolina? É, então eu não vou com álcool, tá? Eu vou com gasolina também, que se der merda, eu troco de carro e não tem erro, entendeu? Compre um Tesla e coloca para você andar, quer dizer... É, vai, lindo, né? Chego lá, é, então... Então, mas é por aí. E quando a gente começou com isso, uma coisa legal de falar é o seguinte, a gente lá, a gente... Beleza, vamos optar por isso e... Sim, optar pelo quê? Esquece Linux e vamos partir para... Microsoft. Desenvolvimento Microsoft. Microsoft. Mas já estava na cabeça de vocês que você não era mais uma empresa de desmontar computador. Não, e não era mais uma empresa de site também. Não era de site. Era alguma coisa que a gente não sabia o que era. Que era de desenvolvimento... Mas era desenvolvimento de alguma coisa. Então, não sabia o que era. E, beleza, vamos por aí. Cheguei para as pessoas e falei, ó, eu quero um... Cara, a gente... Falar isso agora vai parecer meio piegas, mas a gente desafiou o status quo muito forte lá na universidade. Só faltou queimar em boneco nosso na UTF. Porque os caras, é tudo software livre. É tudo Java. Só o que presta era Java. Na época, Java estava despontando. E para Linux, vamos fazer para Linux. Tem que ser em Java. Eu falava, eu não quero fazer em Java. Essa porra vai ficar ruim. Vamos trabalhar com o Microsoft. E cheguei e pedi para o cara da incubadora. Eu falei, ó, não tem um livro de C-Sharp. A gente tem verbo para livro, não tem? Tem. De que? C-Sharp. É para linguagem de programação. Estava na versão 1.0. Falei, eu preciso de um livro desse. Você pode pegar para comprar. Usa a nossa verbo e compra um livro desse para a biblioteca. A gente está precisando para estudar. Nenhum conteúdo da internet tinha direito na época. Pô, 2002, 2003. Nem 2003 era ainda, 2002. Daí ele falou assim, cara. É, vou ver. E não comprava, não comprava, não comprava. E na universidade tem muito uma coisa que é o seguinte, né, cara? Tem muito professor. E daí o professor, ele... Alguns ajudam e alguns atrapalham. Como todo mundo na vida. Não é só professor. Todo mundo na vida. Ser humano é assim. Alguns... E tinha um que, segundo eles, ele ia ser um... Um apoio técnico da incubadora. E ele chegou para o professor e falou assim, ó. Preciso comprar um livro de C-Sharp para aquela empresa. E daí eu... Até que um dia eu fiquei sabendo que o professor falou assim, ó. Não compra, não. Que essa empresa ainda vai durar três meses. Nem gasta dinheiro com o livro. Esses caras não vão vingar. Cara, esse foi um dos maiores... Esse foi o primeiro grande incentivo que eu tive para empreender. Eu queria começar, eu estava na bagunça. Quando eu fiquei sabendo essa história... Sabe quando o sangue sobe assim, a orelha esquenta? Eu falei, cara... Então vamos ver, senão vai durar três meses o meu negócio. É mais ou menos o Trump sentado na plateia, ouvindo o Obama reduzir ele a sulfato de pó de bosta. E ele sai de lá tão puto que ele fala, eu vou ganhar essa merda. É mais ou menos... Eu não gostaria de ser o Trump, mas a ideia é essa daí. Eu vou mudar essa merda, vocês vão ver. Ah, é? Vocês vão ver o que vai acontecer aqui agora. E eu sempre fui muito envolvido com o departamento de pesquisa. Deixa eu... Vamos mexer mais nessa brincadeira aqui, que é legal. Que você levantou uma lebra interessante. Que é essa das pessoas que são movidas ao desafio, né? Que pegam o desafio como... Cara, esse cara está dizendo que eu sou incapaz agora. É que ele vai ver, né? Eu sou muito assim. Então fala para mim que não dá. Você vai ver o que acontece, né? E tem gente que passa batido por isso. Que não se incomoda. Você fala, não vai dar, não dá mesmo. Então, quando a gente vem para assumir o papel de liderança, é legal quando você tem um líder que tem capacidade... Não, capacidade de avaliar a situação e sabe. Olha, eu tenho um funcionário que trabalha para mim. Esse é o cara a ser desafiado. Aquele não. Eu não posso... O desafio que eu joguei para esse cara aqui, o outro vai considerar que é impossível. Mas esse aqui é movido aqui. Então eu sou obrigado a chegar nesse cara aqui e sempre fazer com que ele... Cara, eu estou duvidando de você. Ah, você vai ver o que eu faço acontecer. E tem gente que é movida a isso, né? A sensibilidade da liderança é descobrir. Quem são os caras que estão aí pelo desafio de fazer acontecer? Luciano, todo mundo gosta de desafio. O que acontece é que tem cara que não gosta de ser desafiado. Você entendeu? É bem o que você colocou, está perfeito. E porque é gente diferente, né, cara? Lá na Florológica eu lido com bastante gente. E são pessoas diferentes, cara. E a gente tem que aprender a identificar isso aí. Eu sou um cara que quando me desafia... E assim, hoje eu tenho um pouco mais de consciência, mas eu era muito... Nossa, eu era insuportável. Eu não aguentava, eu não levava um desafio desse embora. Não, você continua insuportável. É, eu continuo insuportável. Você tem que ter muita... Paciência. Você me aguenta, né? Eu acho que eu sou o único cara... Eu já falei isso para você, que eu sou o único cara que... Você grava uns podcasts e te manda mensagem... Ô Luciano, nada a ver esse negócio que você falou. Eu só não mando, não compraria. Senão os caras vão me linchar, entendeu? Mas para você eu mando. Mas... Então assim, quando... Você tem que saber separar as coisas mesmo. E eu fui desafiado e eu peguei. E a gente já estava com gás para fazer o negócio funcionar. Foi daí que começou. E eu sempre me envolvi muito com pesquisa. Espera aí. Você já sabia qual era o negócio ou ainda não? Ainda não. Ainda não? Nada. Nada. Muito bem. Só sabia que não era software livre. Não era software livre. E outra coisa, aí chegou a seguinte situação, né? Chegou a situação de quando a gente foi entrar na pré-incubação, que a gente submeteu o projeto e tal. Chegou no final do ano, um professor me chamou e falou assim, ó. Estou vendo o mestrado para você na Unicamp. Mas pera um pouquinho. Era projeto de que, Katsu? Não. Calma. Calma. Nada. A gente tinha entrado na pré-incubação, naquele nosso projetinho ruim lá que eu te falei. A gente estava começando a mudar de ideia já. E o professor me chamou e falou assim, ó. Vem aqui, vamos conversar. Eu quero te recomendar na Unicamp um mestrado. Falei, opa, legal. Topo. Só que daí você vai ter que escolher. Esse negócio de empresa ou mestrado. Cara, essa foi uma hora que eu parei assim. E eu queria muito fazer mestrado. Porque no começo eu gostava do ambiente acadêmico. Daí eu comecei a conviver na pesquisa e eu via como eles se tratavam. De verdade, Luciano. Eu nunca conheço... Eu não conheço... É pior, deve ser pior do que o multinacional, cara. Os caras se armam todo dia para uma batalha. Quando vão para uma sala de professores. Sabe o que você está no departamento de pesquisa? Saber que tem três caras que não se falam. Que quando... Você entendeu? Eu falei, eu não quero isso para a minha vida. Você entendeu? É óbvio que tem pessoas legais que se gostam. Mas eu via que... Primeiro, que é uma universidade pública. Se tiver um cara remando para trás do barco, bicho. Ele vai cansar todo mundo. E ninguém vai poder derrubar ele do barco. E fim. Entendeu? E eu via isso. Eu via a gente remando para trás o tempo todo. E eu falei, não é isso que eu quero da minha vida, cara. Eu quero fazer um negócio louco. Diferente. Falei para você, não vou, tio Lu. Vou. Eu chamava de... Também era um professor amigo meu. E eu falei, não, não quero fazer. Vou fazer outra coisa. E... Fomos empreender. E ainda não tinha decidido o projeto, cara. Você vai falar assim, pô Jesus. Não tinha decidido. Entendeu? Lá a gente se juntou com outras duas pessoas. Eu e o Diogo. Essas duas pessoas acabaram saindo depois e tal. Mas a gente não sabia o que ia fazer. Até quando a gente começou a trabalhar. E o que a gente começou a fazer? Desenvolvimento sobre demanda. Ah, sabe o famoso cara? Chega, pede, se desenvolve. O que ele pedia? O que ele pedia. Sim. O que ele pedia. Começamos a trabalhar também num produto. Que era um produto para a área de metrologia. Que hoje é um dos nossos áreas de negócio. E começamos a trabalhar em alguma coisa para a gestão de documentos. Que também tem a ver com a parte de gestão da qualidade que nós trabalhamos hoje. Mas aí que a gente foi começando a desenhar assim, ó. Primeira coisa. Não quero concorrer com nenhuma empresa local. Não quero criar embate. Para quê? Segunda coisa. Não vamos fazer RP. Eu já achava que não dava para fazer RP mais. Isso em 2000 eu achava. RP são sistemas de gerenciamento de empresa que tem de montar. Exatamente. E daí a gente foi optando por ficar na borda. Escolher um nicho de mercado que fosse paralelo a isso. Entendeu? Mais profundo. Não tão abrangente. E foi isso que a gente fez, cara. E começamos ali em 2000. Mas tem uma história meio chata. Logo que eu monto a empresa. A gente tira o CNPJ. Sete meses depois eu estou... Ainda... Eu estava ainda na... Não, não tinha nem... É, tinha acabado de montar o CNPJ. Sete meses depois eu chego no laboratório de pesquisa ainda. E o Diogo, meu primo, falou... O Eurico está te chamando para conversar. Que é o diretor da universidade. E estava na época de eleição. Eu falei, deve ser um negócio de política. Não gosto de coisa. A hora que eu chego lá está a minha atual esposa, que é a minha namorada. Minha sogra sentada. E ele vem falar que o meu pai sofreu um acidente. E... Que o meu pai... Na verdade o meu pai tinha falecido. Lá em Foz. É uma hora que você sai, cara. Meio... Você trava, assim, né? Porque não tem muito o que pensar. Que idade você tinha? Tinha... 20 anos. É. Você não tem muito o que pensar. Mas a única coisa que eu pensava é que tinha uma irmã minha que estava em Boa Vista. Rorando, não tinha chegado ainda de lá. Tinha outra irmã minha em Foz. Estava minha mãe em Foz. E eu estava a 600 quilômetros de lá. Aham. Foi a viagem mais longa da minha vida, cara. E assim... E essa... A minha esposa. A atual esposa que é... Que era minha namorada na época. Me colocou num carro. Ela é a mãe dela. Estava namorando fazia... Sei lá, pouquinho tempo. E me levaram até Foz do Iguaçu. Isso é uma coisa que eu carrego uma gratidão. Que eu... Não tem preço. Porque a sua hora você não sabe direito o que você faz, né? Uhum. E fazer uma viagem dessa sozinho, cara? Você e os pensamentos? E assim... E eu lembro que eu não falava na viagem. Eu estava preocupado comigo. Mas não tem o que falar, né, cara? Você só pensa, pensa, pensa. E... E assim... Uma coisa que me frustrou um pouco é que... Eu queria que meu pai visse que ia dar certo. Entendeu? Porque... Poxa... Tanto tempo eles batalhando para eu estudar. E nesse vai e vem. Quando eu trabalhava em Foz. Tinha época que meu pai estava desempregado. E eu ajudava em casa. Eu sempre fiz com muito gosto. Sabe? Quando eu trabalhava, o seu dinheiro nunca foi meu. Eu dava em casa o dinheiro. Tó. E daí a minha mãe falava... Eu falava, pai, vamos comprar gibi? Eu estava no gibi do Homem-Aranha. Com 14, 15 anos. Eu parava na banca e comprava. Tipo, gastava um terço do salário em gibi, entendeu? Mas... Era o que eu fazia. E... E assim... Eu não consegui... Essa parte é uma... Uma ponta de frustração na minha vida. E quando eu cheguei em Foz. Teve aquele rebuliço. Eu fiquei lá com uma quinzena. Cara... Eu não sabia se ia voltar ou não. Porque daí... Você não sabe o que você faz. Você deixa a sua família. Você não deixa. E meu pai faleceu cinco dias antes do meu aniversário. Dia 10 de dezembro. E... Fiquei travado. Fiquei travado. Eu já fui. Fiquei no final de ano lá. Imagina que Natal que é esse, né? Que virada de ano é essa? Sim. E... Janeiro... Minha mãe falou... Filha, nós vamos comprar um computador pra você. Um notebook que eu não tinha. Com o dinheiro dela. Sei lá. Até a rescisão do seu pai. Sei lá. Com que dinheiro que foi. Daí ela me deu um notebook. Nunca tinha tido isso. E eu voltei. Eu falei... Não, eu vou... Vou voltar. Eu voltei pra lá. E daí a gente começou uma empreitada que era do quê, cara? De fazer uma empresa de tecnologia diferente. Eu tinha mais dois sócios que com o tempo saíram os dois sócios da empresa. E ficamos eu e o Diogo ainda. E ainda dentro da universidade eu escrevi um projeto pro CNPq. Onde eu era o coordenador do projeto. Todo mundo falou, cara, não dá porque eles pedem e o cara tem que ter no mínimo um mestrado pra se coordenar um projeto. Falei, eu vou escrever. Pra desenvolver o software de metrologia. E eu ganhei a porra do projeto, cara. Sem ser... Sem ser... Nada. Nada. Graduando. Nem graduado eu era. Eu coordenei o projeto. Desenvolvemos... E foi aceito? Foi aceito. Foi aprovado. Porque, na verdade, concorre, né? Com concorrência. A gente ganhou o projeto. Vem uma bolsa que não é pra mim o dinheiro. Eu sempre fiz questão... O dinheiro é pro cara que ia trabalhar no projeto. Eu peguei o quê? Seis estagiários. Então, peguei... Lembro que eram sete estagiários ganhando trezentão por mês pra trabalhar no projeto. Ninguém sabia nada. Pra desenvolver o quê? O software de metrologia. O software de metrologia. O que é isso? Metrologia é o seguinte, cara. Tudo que a gente usa é calibrado. Como assim, Jesus? Pô, essa garfa de água aqui que tem 500 ml de água, no processo produtivo dela... Em algum momento tem algum controle pra garantir que tem 500 ml. Passou numa balança. Essa balança tem que estar calibrada. Isso pra tudo, cara. Pra tudo. Pra tudo mesmo. Então, pra você ter uma ideia, trena. Na indústria tem que ser calibrada. Trena. Pô, Jesus. Régua. Régua calibrada. Pra saber se tem ainda 30 cm ou não. Então, quando é usado isso num processo produtivo, por exemplo, que você tá fabricando um carro e qualquer folga ali pode dar problema, o nosso software faz o quê? Você calibra o equipamento no nosso software. Ele faz o controle dos instrumentos que você tem, por exemplo, um paquímetro, um manômetro, um voltímetro. E ele também emite o certificado, se você quiser. Isso aí não surgiu na cabeça de vocês? Não. Isso vem o quê? Uma demanda de um cliente? Da indústria. Uma indústria te demanda, te fala, me cria um negócio assim. Exatamente. Um ex-sócio meu trabalhava dentro de uma indústria e falou, cara, lá os caras não tem software de calibração. Falei, vamos desenvolver isso aí. Procuramos na internet, não tinha mesmo. Tinha pouca coisa. E aí vocês sacaram que ali tinha um produto. Vamos desenvolver isso aí. A gente começou a desenvolver... Pô, desenvolvemos tudo errado, Luciano. Desenvolvemos tudo errado. Então, mas ganhamos projeto, desenvolvemos isso daí. Mas ainda com o ganhado projeto, desenvolvendo isso daí, cara, o que acontece? A gente saiu da incubadora. Saímos da pré-incubação. Fomos para um espaço. A grana começou a minguar. Então, você ganhava dinheiro com o quê? Não ganhava, Luciano. No final de 2005, eu e o Diogo, a gente estava com quatro meses de aluguel da nossa casa, onde já era a empresa, atrasado. A gente estava no quarto mês seguido, comendo miojo. Você não tinha outro trabalho? Não, eu não acredito em empresário de meu período. Eu larguei. Eu tinha dois empregos quando a gente montou a empresa. Eu larguei os dois. Entendeu? Eu só fazia isso. E desenvolvendo, desenvolvendo, desenvolvendo. E, cara, acorda no pescoço, devendo uns três, quatro mil reais. Já na época era muita grana. E, assim, comendo miojo, três meses seguidos já. Terceiro, quarto mês que a gente só comia miojo. Almoço e janto. Na janta de uma salsicha. Cadê a mãe da sua namorada que não te dava comida? Não, domingo eu ia lá almoçar. Domingo era bom. Domingo era bom. Porra, domingo eu ia lá, cara. Todo domingo eu ia lá, cara. E assim, eu ia mesmo. E apertado, cara, apertado. Chegou, assim, no momento em que, finalzinho de 2005, a gente fechou um projeto com o UTF de Curitiba para desenvolver o negócio para os caras. E o dinheiro que vinha pagava exatamente as contas, Luciano. E o Diogo recebeu... Porque, assim, o Diogo é muito inteligente, meu primo. Que é o meu sócio. Ele recebia da mãe dele a apostila pelo correio em casa. Ó, concurso do... Não sei o quê. Concurso de não sei onde. Concurso. E ela era superintendente da Caixa, lá em Boa Vista. Ela ligou para ele pertinho dezembro e falou, ó. Tem uma oportunidade aqui, um emprego para você. Aqui na prefeitura, para você ganhar 3.500 reais. O nosso salário é 350 por mês. E eu virei para o Diogo, cara. Já não aguantar mais por pilha. Falei, amigo, se quiser ir, cara. Eu vou entender. Eu acho justo. Ele falou, não, leite. Vamos tentar mais. Ele me chama de leite. Não, leite. Vamos tentar mais. Mais seis meses. Cara. Foi o tempo que precisava. A gente pagou as contas. Eu fechava um contrato com a universidade, onde o que eu fazia? Eu prestava serviço de TI. Daí sim, montar e desmontar computador. Das duas da tarde até as dez e meia da noite. Eu. O meu contrato era uma nota fiscal da Forlógica e pagava as nossas contas da empresa. Entendeu? E assim eu comecei a fomentar o desenvolvimento dos outros produtos com a minha prestação de serviço. E assim a gente foi. E assim a gente começou a se montar e as coisas foram acontecendo, entendeu? Então assim, nessa hora, cara, quando as pessoas falam assim, pô Jesus, você sempre pilhou. Eu sou um cara pilhado. Mas nessa hora o Diogo foi uma fortaleza muito forte. Porque ele falou, não, vamos tentar mais seis meses. Sabe? Porque eu deixei ele decidir. O Diogo não decide nada. É um cara muito tranquilo. Ele é o cara que se o cara desafiar, ele fala, esse cara não sabe o que está falando e para ele está tudo bem. Entendeu? E ele falou, não, vamos tentar. Isso foi uma coisa muito importante. Deixa eu criar só uma expectativa aqui. Só uma respostinha curta. Quantos funcionários tem a Forlógica hoje? Setenta. E aí começa, então, a... A coisa, a coisa... Muito bem. Aí você descobre que ter uma empresa não é sentar e desenvolver um produto legal. Ter uma empresa é pagar a conta. Lidar com gente. Lidar com gente é negociar o contrato da casa com não sei o quê. Receber o fiscal, fazer a papelada ali, ter um contador. Tem uma porrada de coisa que são aquelas providências, como é que eu vou dizer? Que não tem nada de arte. A tua arte, que era dele, que era programar, não está lá. Isso é o lado sujo que alguém vai ter que fazer. E vocês, evidentemente, não tinham estrutura para isso. E aí você descobre que empreender é um pouquinho mais do que ter uma boa ideia e trabalhar nela. É essa hora, Luciano, que a gente começa a pensar em estratégia. Até aqui era sobrevivência. A gente começou com uma intenção muito boa. A gente queria fazer uma coisa muito diferente. E eu fiz a pergunta para o Diogo no ano passado. Eu falei, Diogo, você lembra por que a gente montou a 4Logic? E eu achava que ele não ia lembrar. A gente estava numa reunião de líderes, discutindo por que a gente existia. E o Diogo falou, eu lembro. A gente montou a 4Logic e a gente criou um bom lugar para trabalhar. Falei, porra, cara, você lembra? Porque não tinha. Não tinha onde trabalhar, Luciano. Eu fiz o meu estágio de tecnologia e informação na universidade, limpando o computador. Então, não tinha onde trabalhar em Cornelio Procopio. Não tinha. Sabe? Tanto que quando eu tinha um consultor, que hoje é meu amigo, que é o Martins, a primeira consultoria que ele veio me dar, eu peguei e chamei ele e falei, ô Martins, já... E a gente já estava voltando, porque a universidade montou uma incubadora que ela não tinha. E a nossa empresa ficou pronta a primeira incubadora. A gente foi para a incubadora, porque ele reduziu nosso custo, a gente começou a trabalhar. O Martins foi lá e ele falou assim, tá, Jesus, qual que é o objetivo de vocês? Ele falou, bom, eu quero ter 480 funcionários. Ele pegou o caderno dele e fechou e falou assim, ok, quando você terminar de montar sua ONG, você me liga que eu volto aqui. Porque a empresa não tem meta em funcionário. Você está maluco. Só para dar uma dica aqui, tem gente que está ouvindo e que não é do ramo, não vai conseguir entender. Quando a gente fala aqui da incubadora, o que é uma incubadora? Incubadora é uma estrutura que alguém tem, é uma organização, é uma universidade, é uma ONG, não importa. Alguém cria uma estrutura onde podem receber pessoas que têm ideia de montar uma empresa e fala, cara, vem para cá, aqui tem uma mesinha para você sentar, aqui tem internet, aqui tem computador, aqui tem uma impressora, tem uma secretária, tem uma linha telefônica, tem gente que pode te dar alguma ajuda aqui em volta. Fica por aqui incubando até o dia que a tua empresa nascer e começar a virar negócio. Quando ela nascer, ela voa e vai para lá. Vai sozinha. Então você não tem que sair procurando, ah, vou ter que alugar um lugar, não precisa disso. Alguém te oferece e incubadoras existem as milhares no Brasil de todo tipo, né? Legal. E foi bem isso aí. E eu, cara, eu achava que eu queria ter lugar, tanto que isso é verdade, era isso que a gente queria no começo. Mas você perguntou, daí você descobriu que não era tão simples assim. Sim. E não era, foi aí que a gente começou a pensar em estratégia, cara. Pela primeira vez a gente começou a pensar, tá, mas para onde que nós vamos? Porque tudo isso foi muito empírico. A mão do software de metrologia. E aí que a gente começou a construir um negócio. Só que assim, eu comecei a perceber que a gente era uma empresa muito esquisita. As coisas que a gente fazia não existiam. Por exemplo, a gente brincava com o estagiário que, como ele não ganhava nada, ele tinha o direito de tomar o café que ele quisesse e ganhava sempre um abraço. Então, era isso que a gente sabe. Tinha umas coisas que eram coisas bem esquisitas que realmente não existiam naquilo ali. E a gente foi criando um time de pessoas que se engajavam com aquilo que a gente estava fazendo de um jeito que não era convencional. Você acabou de dizer que você odeia a gente engajada, cara? Pois é, mas porque as pessoas engajadas de Facebook, né? Não aqueles caras que trabalham com engajamento. É diferente. Se você pegar e falar assim, ó, vamos se engajar aqui numa campanha? Porra. Agora fala, Luciano, vamos limpar aquela escola que tem ali? A gente vai estar engajado na tarefa. Mas a tarefa é mais importante do que o Facebook, né? Do que ter alguém fotografando. Então, as pessoas começaram a se envolver com a gente do jeito maluco, cara. E as coisas começaram a andar, sabe? A Forlógica começou a sair da incubadora, começou a montar um negócio de verdade. Hoje a gente tem, como eu te falei, a gente tem 70 pessoas trabalhando lá. E, pô, aconteceu coisas que você não acredita. Por exemplo, a gente saiu da incubadora e fomos para um barracão. Barracão. Quando a gente foi para lá, Luciano, a gente não tinha dinheiro para pagar aquilo. Eu lembro que a moça que estava no financeiro na época falou, Gê, você não vai dar. Falei, ô, vai dar sim. Você já tinha uma equipe montada lá? É, na incubadora sim. Tinha uma pessoa no financeiro. Tinha uns 10 caras programando, entendeu? Uns 10, cara. 10 é gente para cacete, bicho. Pois é. E vocês pagando os caras? Sim, pagando os caras. Então já era uma empresa? É, na incubadora a gente ficou uns 2 ou 3 anos na incubadora. Mas já saiu de lá faturando? Faturando, pagava assim. A gente pagava as nossas contas. Entendeu? Pagava as nossas contas. Não dava para ganhar dinheiro, mas pagava as nossas contas. E a decisão de sair de lá para tocar adiante lá, foi uma decisão pensada de quem vai crescer? Ou foi a incubadora que chegou e falou, meu, chega, você já deu o que tem que dar, cai fora? Foi por causa de café. O que quer dizer café? Não, por causa de café. Eu queria poder ter café lá na minha empresa. E a UTF centralizava o café num lugar só. Aí você começou a assinar o Café Brasil? Foi isso que o Café Brasil ainda. E eu falei assim, eu preciso ter café. Porque os caras vêm de café. Não, mas está ficando muito caro o seu café. Falei, mas como assim? Não, você pega uma garrafa só para você. Está o quê? Eu pago o café? Não, não pode pagar o café. Tudo bem, eu faço o café lá embaixo. Não, você não pode fazer café também. E aí você compreendeu que você estava... Sendo convidado a ir embora. Eu não sei se convidado a ir embora, mas você estava dançando a dança que outros ditam no ritmo dos outros, com a roupa dos outros, no horário dos outros. Não era o teu horário e você não tinha liberdade para poder... Não queria mais aquilo. Tá. Peguei foi não. Vou criar o meu próprio... Havia... Você tinha consciência do tamanho do custo disso? Então, cara... Aliás, vocês sentaram, planilha, quanto custa hoje, quanto custa lá, e dependendo da diferença, continua sem café que a gente recebeu? Sim, a gente fez uma planilha, mas um pouquinho antes disso, só para contar como foi que entraram o terceiro sócio, o Jackson foi nosso primeiro estagiário. Você vê como é uma surpresa esquisita. E o Jack, naquele perrengue de 2005, ele passou quatro meses sem receber. E ele nunca abriu o bico. Nunca cobrou. Nunca perguntou. Eu que falava, cara, está apertado, nós vamos dar um jeito. Quando as coisas começaram a decolar, a gente voltou para a incubadora, as coisas começaram a andar, a gente tinha... Nessa época também, esse bando de gente que tinha, era estagiário, registrado tinha três ou quatro só. Era estagiário e tinha conseguido ganhar outro projeto de CNPq já. Sim. Então, esse pessoal mesmo, eu não estava pagando todos eles ainda. Falei, Jack, vem aqui para a gente conversar. Não tinha sala de reunião, a gente foi na biblioteca. Falei, cara, você quer ser sócio da 4Logic? Falei, cara, eu queria, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, não, não. Você vai trabalhar igual um cavalo. Você quer ser sócio? Ele falou, quero. Eu falei, tá bom, você vai ter 9%. Você vai trabalhar igual um louco. Você topa? Eu falei, topo. Topo. O Jack é uma máquina. O Jack é o tipo do cara, Luciano. O Diogo é o gênio. O Jack é o tipo do cara que você... O que você entregar para ele resolver, ele vai resolver. Então, foi assim que ele entrou. E o Jack, sim. A gente fez as planilhas. O Centro Eudio. Só que assim, só que a gente errou tudo. A gente erra tudo, cara. Porque a gente não sabe fazer conta, Luciano. Você não sabe, por exemplo, que existe taxa de bombeiro. Entendeu? Você não sabe que... Você não sabe quanto custa a luz. Ah, vai custar tanto. Você põe quatro ar-condicionado, custa três vezes tanto. Entendeu? Então, a gente errou tudo. Por isso que eu falo, quando a gente foi para esse barracão que a gente alugou, cara, que era para ser um depósito, a gente forrou, fez um esquema e tal, pintou. Ficou muito legal. Eu lembro que foi uma vitória, assim, absurda, cara. Foi uma das vitórias mais legais da nossa história como empresário. E fomos para lá e, pô, começamos... A empresa começou a crescer ali, sim. A gente começou a desenvolver. E ali eu descobri uma coisa. Quando a gente foi para esse barracão, a gente teve um período de letargia. Assim, uma coisa, um momento que a gente ficou lento. Que foi assim, os projetos do CNPq foram rolando, a gente foi rolando aquilo. Ou seja, estava um pedaço garantido, registramos algumas pessoas, tinha uns 10, 15 caras trabalhando e tal, 20 caras de repente. E pinta aquela coisa chamada acomodação. Acomodação. Luciano, a coisa foi perdida. Assim, a gente parou de crescer. E daí, o que eu percebi? O que eu percebi? Eu cresci para pagar as contas. Quando sumiu o incômodo, eu parei de crescer. Daí eu fiz uma coisa que foi o seguinte. Eu reuni minha equipe de líderes. Na época eram 7 caras, 8 caras. Falei assim, nós estávamos em 20. Pegue metade da equipe. Eu falei, nós vamos lançar um projeto chamado, isso daí faz o quê? Faz 4 ou 4 anos atrás. Nós vamos lançar um projeto, 3 anos atrás. Nós vamos lançar um projeto chamado 10 anos em 3. Eu falei, mas o que é isso? Eu falei, nós vamos crescer, o que a gente cresceria em 10 anos, nós vamos crescer em 3. Ele falou, por quê? Eu falei, porque se a gente não inventar alguma coisa... Peguei e mostrei para ele, sei lá, todas as vezes que a gente só cresceu quando a gente tinha incômodo. Sim, quando tinha alguma coisa... A coisa puxando. E foi que a gente criou isso daí. E nesse período, a moça que alugava o Bacama achou para conversar. Vamos conversar? Precisamos conversar sobre o aluguel. Eu falei, vamos. Então, o aluguel de vocês, a empresa estava crescendo, né? O aluguel de vocês dobrou. Eu falei, como assim dobrou? Ele falou, não, era, sei lá, 2 mil reais, agora vai ser 4. Eu falei, não. Não, é porque venceu os 3 anos, agora a gente pode reajustar, não sei o que. Eu falei, então, quanto tempo eu tenho para sair? Eu falei, como assim? Eu falei, não, eu vou sair. Eu não vou ficar. Não, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair. Ele falou, não, eu consegui reajustar para o IGPM. Chamei meus dois sócios de novo e falei, ó, nós vamos construir um prédio. Ele falou, a gente não tem como construir um prédio. Eu falei, tem, nós vamos construir um prédio. Corri atrás... Que ano foi isso? 2013. 2013. 2013. Tá. Nós vamos construir um prédio, cara. Ele falou, mas não tem aquele terreno que a gente comprou 4 anos atrás ali, que foi uma época que a gente juntou um dinheiro e comprou um terreno. Tem. Então, nós vamos construir um prédio ali. Ele falou, cara, mas não dá. A gente não tem grana. Eu falei, eu não vou atrás do BRD, do BNDES. Fui lá em 2013. O cara falou, ó, Gerson, realmente tem recurso para isso. O juro está ótimo, só que tem um problema. Nós estamos em setembro. Era agosto, comecinho de setembro. E levou 90 dias para correr a documentação. Falei, não. O que a gente faz ano que vem? Ele falou, não, não, não. Era 2014 ano que vem. Vai ter eleição. Ele falou, ano que vem as coisas vão estar diferentes. Foi o ano que começou... O Brasil começou a degringolar. Todo mundo já sabia no BNDES que isso ia acontecer. Ele falou, não, o juro desse ano nunca mais vai existir no país. Ele falou desse jeito. O juro desse ano era 4% ao ano, Luciano. 4,5% ao ano de juro. Eu me lembro de ter visto esse número. Cara, e eu peguei e falei assim, putz. Eu falei, se eu fizer o projeto em 90, você não vai conseguir. Eu falei, não. Não, daí dá. Corri, peguei um arquiteto, um engenheiro. O engenheiro não queria mandar as planilhas. Porque o juro está errado o número. Eu falei, não interessa. Me manda as planilhas. Eu tenho que mandar para o banco. Mas está errado. Eu falei, foda-se. Manda a planilha. Eu vou mandar errado mesmo. Manda, cara. Manda, manda. Erra para cima. Manda, manda, manda. Pegamos 700 mil reais de empréstimo. Você conseguiu pegar 700 mil reais de empréstimo do BNDES, a juros de 4%, sendo um empreendedor brasileiro. É. Dá a mão para mim aqui. Eu sempre quis conhecer um, cara. E outra coisa. Putz, que pariu. E outra coisa. Do jeito certo. Sem sonegar um centavo. Na Forlodge tem algumas coisas. Por exemplo, Luciano. Lá a gente pode ganhar dinheiro. E deve ganhar dinheiro. Mas nunca apesar dos nossos valores. A gente só ganha dinheiro por conta deles. Tem um valor, é que é a integridade. Então, não existe. Não existe. Eu sonegar. Entendeu? Meu contador vem. Vamos montar três empresas. Eu falei, cara. Não existe isso para mim. Eu não sonego imposto. Pô, Gizzo. Mas é muito imposto. Eu sei que é muito imposto, cara. Concordo que é muito imposto. Eu acho também errado. O que a gente tem que fazer? A maior engenharia tributária possível dentro da legalidade para pagar menos imposto. Não existe pagar por fora. Não existe essas coisas. Porque tem um valor da minha empresa que é a integridade. Entendeu? Eu sou assim. E... Do jeito certo, cara. Mas aí você pega 700 pau. Vou construir o prédio. Gasto 3,5 milhões. Então, assim... E pausa. Pausa. Mas então, aí vem uma coisa interessante que é o seguinte. Você conversa com seus sócios. Seus sócios dizem. Não dá para fazer. Você inventa a moda. Vai lá. Consegue 700 mil reais. Que, de repente, é o que você precisava para convencer os dois, coitado, de que dava para fazer. Você fala. Pô, estou com 700 pau na mão aqui. Vamos fazer? Vamos. E aí você anda para fazer. E no fim fica em 3,5. Até aí ele já começou. Ele já foi feito, cara. Assim, a gente gastou... Não sei se chegou a 3,5. Mas 3 chegou. Com certeza 3 chegou. Meu, sabe o que é pior? Nós já pagamos, cara. A gente pegou mais 300 mil no BNDES depois. Um ano depois. Detalhe. O que eu estou pagando, o juro que eu paguei um ano depois, 14% ao ano. Você entendeu? Então, assim... O juro que eu pago nas duas parcelas é o mesmo. De 700 mil e de 300 mil. Você está entendendo? Então, é absurdo. Então, pegamos uma grana depois. Ou seja, financiamos um, gastamos três. Quer dizer, no momento em que o Brasil mergulhava de cabeça... Eu acelerava. Você estava crescendo. Acelerando. O senhor, uma coisa que eu sempre acreditei é o seguinte. Quando todo mundo freia, é que você acelera, cara. Não dá para freiar aí. Sabe por quê? Porque todo mundo freia. Deu para isso? Para. Quando todo mundo, sei lá, todo mundo vai sair na velocidade de quarentinha por hora de novo. Eu já estou a 120. Mas o risco é gigantesco, né, cara? Tem que ter um lance aí de assumir risco, né? Cara, tem o lance de assumir risco, mas é o seguinte. Eu sou um cara que... Eu não acredito em crise. Eu acredito em incompetência. E daí os caras vão me xingar. Vão ficar bravos comigo. É assim. O mercado está aí. Se as coisas estão indo mal no mercado, você tem que encontrar maneiras de se destacar no mercado. Eu tenho um amigo que é engraçado, ele diz o seguinte, ele fala, cara, toda vez que aparece uma notícia de que o PIB caiu 3%, eu me lembro que 97% continua aí. É, mais ou menos isso. Ele fala, bom, caiu 3%, ainda tem 97%, eu vou lá buscar. Exato. Cara, esse teu amigo é um gênio, porque essa que é a lógica. Se eu for pensar, a gente trabalha com software para qualidade, gestão da qualidade. Uma das nossas áreas, o Qualyx, é isso. E lá na Forlógica, o que acontece? A gente pega, olha o ISO Survey, que é a pesquisa da ISO e tal. Cara, e caindo vertiginosamente o número de certificações ISO no Brasil. Como é que eu cresço? Eu vi para o meu professor e falei assim, a gente está crescendo porque a gente está fazendo um software que não é só para ISO. Mas como assim, Jason? A gente começou a atender a área da saúde, comecei a atender a transportadora, que tem SASMAC, a área da saúde tem ONA, tem PALC, tem DIC. Então, a gente encontra maneiras. Se eu for ficar preso na crise... Mas me fala uma coisa aqui. Você tem uma área de inteligência lá, que é um monitor de mercado, sondando onde é que estão as oportunidades? Você está maluco. Ou pinta um cara na tua porta e fala, ô meu, sou da área de saúde, preciso de um treco aqui, acho que você pode fazer. E o cliente cria demanda e vira um produto. É assim? É mais ou menos assim. Só que o que a gente sempre acreditou? A gente sempre acreditou em criar soluções que atendessem verdadeiramente o cliente. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se o cara liga lá e fala assim, Jason, preciso de um software só para tirar a certificação aqui, mas eu não quero certificação, eu nem gosto, acho que nem funciona. Só preciso passar aqui nesse negócio, você implanta para mim? Eu falo, não. Eu só implanto para quem quer ter a certificação por conta da qualidade. Porra, Jason, você perde o negócio? Perco. 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 O meu software não foi feito para gerar papel para o cliente. Meu software foi feito para dar resultado para o cliente através da qualidade e da excelência. Então, isso daí me abriu portas na saúde, me abriu portas em outros lugares. Entendeu? Não tenho monitor de mercado, eu vou muito baseado no cliente. É no cliente que está todo o conhecimento que a gente precisa, cara. A gente ficar batucando o teclado para tentar descobrir coisa é babaquice, é o cliente que sabe. Esses dias eu entrei em uma discussão ferrenha com o cara porque eu falei que ninguém inova em casa. Ninguém o quê? Inova em casa. Você inova no cliente. E o cara falou que não, que a gente inovava em casa. Deu até que alguém falou assim, mas e o Ford? Se fosse perguntar para os meus clientes o que eles queriam, eles iam falar cavalos mais rápido. Eu falei, cara, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não estou dizendo que você tem que ir lá pedir para o teu cliente, oi, me fala qual que é a inovação que o senhor precisa. Estou dizendo que você tem que ir lá viver a vida dele. O Ford foi lá e falou assim, os caras querem ir do lugar para o outro mais rápido. E sem merda de cavalo. Eu publiquei agora o sumário do... Eu não me lembro se foi o... Eu acho que foi o sumário anterior. Que foi a Faís que o Ismeril. Publiquei nele. E não me lembro se foi no Estrete agora. Foi um dos dois. Foi esse recente e foi o anterior lá. Que o sujeito fala exatamente, o autor fala exatamente isso. Ele fala, cara, o que é fundamental para você criar esse mindset da mudança? Ele fala, então, primeira coisa, a mudança acontece em razão das pessoas e por causa das pessoas. E a coisa mais fundamental é ouvir histórias. Você tem que ouvir histórias. Então, você arrume um jeito de ouvir histórias. História de quem? Das pessoas para quem você vai agregar conteúdo. Então, vai ouvir as histórias delas e a partir da história delas é que você vai desenvolver a tua solução. Quem não ouve história dos outros, fica no seu umbigo, recriando a coisa do umbigo. Então, é uma sacada muito legal. Ele conta a maneira como eles montaram um monitor, né? Que é, cara, traz. Quem são os caras envolvidos no processo aqui? Ah, é o cliente aqui lá. Não, mas deixa eu falar com o cara da contabilidade dele. Isso. Deixa eu falar com a Mariazinha que trabalha na expedição. Mariazinha, me conta a tua história. Tem mais gente aí. E aí, na hora que ela conta a história, você fala, meu, olha só o tamanho do perrengue dessa menina. O meu sistema pode ajudá-la. Que ninguém pensou nesse. Era um gargalo que tinha lá. Que ninguém sabia que tinha, porque era uma história só da Mariazinha. Isso. Que ninguém escuta, né? Então, essa história de ouvir histórias é que é o meu negócio. A gente faz isso. A gente escuta muitos clientes. A gente faz reuniões lá em Corneio e Procopio. Eu levo clientes para lá, às vezes, para a gente conversar. E a gente precisa ouvir os caras. Então, a gente sempre fez para atender verdadeiramente, sabe, Luciano? Porque uma coisa que toda empresa tem e que eu fico meio puto de ver é missão, visão e valores. E aquilo é uma tremenda balela em muitos lugares. E eu ouvi esses dias um cara falar assim, a minha empresa não tem visão, não sei quantos anos, valores, não sei o quê. Como se fosse uma coisa boa. A minha empresa tem missão, visão e valores, tem propósito. Por quê? Porque a gente usa isso como ferramenta de trabalho. Os meus valores, quando algum líder vai dispensar alguém, ele traz assim, ó Jason, ó. O cara falou aqui na integridade, na inovação tá difícil, a gente não consegue fazer. Ó, esse cara, a união. Então, ele traz evidências apontadas nos valores onde o cara tá falhando. Então, isso é ferramenta de trabalho. Primeira reunião que eu faço com a pessoa que entra na forlógica, eu falo de valores da missão e da visão. Vou te dar um exemplo do comercial. Uma vez o cara chegou e falou assim, ó, vendi tantos módulos pro cliente X, ele cria só dois e eu vendi sete. Falei, pô, que legal, cara. O cara vai usar todos. Não, não, ele vai usar só aqueles dois. Daí eu peguei a missão. E aí ele falou, vamos ler a missão, ó. Aumentar os resultados dos clientes através da tecnologia superando suas expectativas. Aumentar o resultado do cliente. Falei, para aí. Quando o cara precisar de dois módulos e você vendeu sete pra ele. Ele tá pagando por sete, tá usando dois. O que que você tá fazendo com o cara? Deu, o cara travou. Não, fala pra mim. Tá aumentando ou diminuindo o resultado dele nessa hora? Tá diminuindo. Falei, então, cara. Então tá errado. Falei, eu entendi que você quer trazer mais lucro pra empresa. Então a gente tem que ensinar o cara a usar o sete. E se ele não precisar do sete, não é pra vender o sete pra ele. Não tem problema. A gente tem o mercado inteiro pra conquistar. Vende só os dois. Aumentar. Ou a gente senta aqui, você chega e fala, chefe, nós temos que mudar essa missão, que tá uma porcaria. E a gente senta e muda ela, porque eu não vou mentir. Porque tem um valor meu que é a integridade. Se eu falei da minha missão, que era isso que eu fazia, eu falei, eu estou ligado, filhão. Eu não vou mentir. Então a gente vem e muda, ó. Atender os clientes com tecnologia. E beleza. Eu posso empurrar a software nos caras. Coisa que lá na Forlógica a gente não faz. Eu fecho vários contratos de duzentão por mês, trezentão por mês, que viram contratos de mil e quinhentos depois. Por quê? Porque a gente atende o cara do jeito certo, entendeu? É assim que se cresce. Eu costumo falar pra eles, não vão com tanta sede ao pote. Atende o cara. Escuta a história do cara. Às vezes o cara tá com uma dor tão latente que ele nem vê outros módulos, porque ele tá focado... É, você tá apostando na recorrência, né? Isso, exatamente. Que é o grande lance do momento agora. O que eu quero? Eu quero ter alguém comigo que continue comigo pelo maior tempo possível. Eu não quero faturar uma grana grande agora, pra depois... Aliás, foi assim que nasceu o prêmio, viu? É. Café Brasil Branco nasceu assim. Então eu tenho um projeto que ganha um monte de dinheiro agora. E daqui a seis meses ganha mais um monte. E dali a seis meses mais um monte, ou um projetinho que ganha um pouquinho todo mês. E que eu vou ficar com o cara comigo durante cinco, seis anos. Falei, cara, eu quero essa segunda. Não tem a velocidade do outro, não tem o glamour do outro, mas tem aquela coisa de criar raízes, né? Cria raiz, cara. O negócio tá bem plantado. Você não derruba a árvore, cara. E uma coisa importante, né? Tanto pro Premium, ou pro Qualy X, ou pro Metro X, na nossa empresa, sei lá. Qualquer uma das árvores pergunta pro cara. Você paga muito ou pouco? Ah, eu acho que eu pago pouco. Perfeito. É isso. O cara sempre tem que achar que tá pagando pouco. A percepção de valor dele é maior do que aquilo que ele... Então eu tô fazendo serviço direito, entendeu? E a gente tá com o Qualy X, nós tivemos que vir a aumentar o preço do produto. Porque no começo eu não vendia, porque era muito barato, Luciano. Eu tive que aumentar o preço do produto. Eu tive que lançar outros pacotes, outros tipos de atendimento, porque o cara fala assim, eu não posso comprar de você porque o teu custa R$1.500 por mês e o teu concorrente é R$120 a implantação, mais R$4 por mês. Então, cara, você tá descartado porque você tá muito fora do preço. Você tá entendendo? Então eu tô tendo que construir algumas coisas pra entregar também mais valor, porque se o cara também achar... Não adianta eu só cobrar tudo isso e não entregar o valor, né? Você sabe que eu contratei uma agência pra vender publicidade de podcast? Fazer a venda. Eu montava um projetinho e tudo. O cara foi pra praça e nunca vendeu picas, não vendeu nada, né? E um belo dia esse cara vem pra mim e fala, bicho, nós estamos com um problema. Ele falou, o que que é? Cara, eu não consigo vender nada porque o preço de vocês é muito barato. Tá muito baixo o teu preço. Eu falei, como baixo, cara? E se eu para um podcast, aí você falou, cara, mas eu não consigo. Eu bato na agência, eu nem passo. Porque a hora que o cara vê aquele valorzinho, ele faz a conta na cabeça dele. Bom, quanto eu, como agência, vou ganhar de comissão desse valorzinho pra fazer o trabalho e apresentar pro meu cliente. Bicho, eu não quero nem me mexer isso. Vai me custar mais propor ao cliente do que aquilo que eu vou ganhar. Eu sobe esse preço aí, aí eu levo no cliente. E aí aquilo que custava 10 vira 40 porque a comissão dele que era em vez de 2 vai virar 8. Aí enche o olho do cara. Só que aí você vê como é um mecanismo inflacionário. Aí o cliente que não sabe lá na conta vai olhar e fala, pô, tô pagando caro. Mas não é assim, cara. É assim porque tem uma percepção. Aliás, tem um intermediário no meio do caminho, entrou um cara no meio do caminho que faz você mudar. Essa foi uma dor que a gente teve porque quando a gente percebeu que estava muito barato, eu não faço o preço de acordo com os olhos do cliente. Sabe aquele negócio? O cara liga lá e diz, ah, não, pra você é tanto. Então eu tive que criar mais produto porque eu não acho justo entregar pra dois caras o mesmo produto por preços diferentes. Não, sim. Então eu tive que começar, ele vai poder envolver todo o trabalho de desenvolvimento de produtos, de serviços pra poder subir o preço. Mas tá legal, tá funcionando. A gente tem feito, a gente tem crescido razoavelmente bem. A empresa, cara, rico a gente não ficou. Eu costumo dizer sempre lá na empresa que eu nem sei se eu vou ficar milionário. Não é esse o objetivo da minha vida. Que tamanho é o prédio que vocês têm? São três andares e um subsolo, né? Onde vai ter o estúdio lá. Sim. Que cinco anos atrás você tava num barracão alugado. Alugado. E aí você tá com um prédio de três andares. E você vem dizer pra mim que rico você não ficou. É não, mas é que a gente tá trabalhando, né? Entendi. Isso tudo é relativo, né, cara? É, claro, claro. Você olha pra trás e fala, bicho, olha o que a gente já construiu. Eu costumo dizer, eu tava te dando exemplo, pô, eu tava dando exemplo pra você antes do almoço ali. Pô, a gente tava na praia, eu vejo aquele barco passando atrás de mim, Eu fiquei pensando, eu falei, cara, nossa, esse barco aí é o faturamento do ano inteiro da empresa, né? Só que eu também, eu me olhei na praia e o que eu tava gastando com comida aquele dia, porque eu tô comendo em barraquinha, pô, cara, isso aqui eu gastava comendo há três anos atrás, quando eu tava na Pindaíbe, isso aqui era o que eu comia por mês de mercado. Sim. Você entendeu? Então, tudo é muito relativo, né, Luciano? A gente, eu sou muito grato, cara, eu não tenho reclamação da grana, mas o que que acontece lá na ForLogic, né? Eu, por exemplo, sou um cara que sou contra plano de cargos e salários, a gente é esquisito por isso, o cara chega lá, a primeira reunião, cara, que eu faço, eu falo tudo isso pra ele, ele fala, você quer um plano de carreira, bicho? Eu te indico com as empresas, porque aqui você não vai ter, porque eu não acredito em plano de carreira, eu acho que é bobaquice isso. Como é que funciona? Funciona assim, você vem aqui e trabalha, daí você vem aqui e você é muito foda, daí eu olho pra você e falo, pô, cara, o cara entrega muito, você começa a fazer um trabalho incrível, ele fala, cara, tem que dar um aumento pra esse cara, e você começa a ganhar mais, não precisa levar seis anos, pode levar seis meses, ou pode levar seis anos, mas não depende de mim, por que que você tem que entrar numa esteira de produção, isso não existe, entendeu? E outra, às vezes a empresa simplesmente não tem grana agora, ah, mas eu quero ganhar esse mês, às vezes nós não estamos no mesmo timing, não é culpa de ninguém, né? Mas a ForLogic, eu tenho, quando a gente construiu o prédio, eu fiz um acordo com os funcionários, que foi o seguinte, chamei todo mundo e disse o seguinte, porque era, acho que umas 27, pessoas, ó, pra você ter uma ideia do tamanho do rojão, ano passado, a gente começou o ano com 42 pessoas, fechamos anos com 70, então, mas quando a gente construiu o prédio, eram 27 pessoas, eu falei, nós vamos fazer um acordo de três partes, primeira parte é, eu vou construir um prédio, e mudar pra ele, segunda parte é, eu vou estabilizar as contas, e pagar o rombo, com as contas estabilizadas, e a terceira parte, nós vamos começar a melhoria dos salários, começando pelo meu, do Diogo e do Jackson, combinado, porque eles sabem quanto ganham, é pouco, combinado, então, agora, nós estamos finalizando a parte de estabilizar as contas, que isso deve acontecer, e eu pretendo, eu sempre quis pagar muito bem, eu falo isso, e não é assim, não, quer dizer que vai ter o melhor salário do mundo, não, mas é um salário que, o cara entre na empresa, Luciano, sem pensar em dinheiro, pensando no que ele tem que trabalhar, cara, porque, eu não sou o tipo do cara que eu quero extrair o máximo do lucro do cara que está ali, entendeu, eu não acredito nessa relação, porque eu já fui, eu fui muito tempo funcionário, eu nunca gostei disso, então, por que agora eu vou fazer isso com o cara que está lá? E o canalha? Cara, é porque assim, eu sou muito canalha também, você não se me conhece, tem horas que eu perco a paciência, falo merda para os caras, sabe, tem cara que convive comigo, cara que sofre, porque, eu sou o tipo do cara, quando tem um acesso de, o cara me tira do sério, eu sou muito bom para agredir, dificilmente alguém consegue, agredir com palavras, mais do que eu, eu sou um cara que eu sou, bom nisso, esse é um defeito, e qualidade que eu carrego, que numa discussão, eu consigo trucidar um cara, sabe, de um jeito que não é necessário, e na maioria das vezes, eu me arrependo depois, né cara, eu tenho, Mas então não é canalha, cara? É, mas é uma canalha, não, não, mas é uma canalha, porque a responsabilidade é minha, não adianta, a gente tem, Mas não é canalha, o canalha é aquele que sabe, que persiste, que continua, e vai de novo, e não tem essa de voltar, pô, fiquei com remorso, puta, pesguei demais, cara, pesemos um pouco, coitadinho, vou pedir desculpa, isso não é canalha, o canalha é o que sabe disso tudo, e continua, É, mas o que eu digo é o seguinte, cara, que a gente tem que resistir a esses impulsos, e resistir ao mundo, né, se você pegar a palestra, coloca o link da palestra aí depois, se você pegar a palestra que eu dei, que eu nem queria fazer, eu fiz o que os caras pediram para eu fazer, eu não sou palestrante igual você, que tem toda a sua pompa aí de palestrante, sabe fazer, eu, pompa o caralho, você é um dos poucos que não é pomposo, na verdade, então assim, quando eu pego na palestra, é bem isso que eu falo, a gente tem que resistir ao impulso, cara, porque, eu fui fazer um estudo tributário, e os caras falam assim, não, Jason, a melhor saída é botar uma empresa no nome da sua, bota uma empresa no nome da sua esposa, no nome da sua, mas eu falei assim, na sua negação, essa é a receita cruzar, ou seja, é errado? É. Então, eles estão me chamando para essa canalha, eu que falo, não cara, eu não vou fazer isso, tem funcionário que vai começar a trabalhar na empresa, eu falo assim, não, não posso, estou no seguro de desemprego ainda, eu fico trabalhando aqui, recebendo seguro, eu falei, cara, mas não está errado isso, você não vai estar recebendo de mim, você não tem que parar de receber o seguro, não, mas é meu direito, ele falou, não, eu tenho direito quando você está desempregado, cara, eu não me disse seguro de desemprego, não é bônus de demissão, então, as pessoas te chamam para ser canalha, Luciano, o tempo todo, o tempo todo, a nossa função é resistir, é só resistir, e assim, e eu já várias vezes não resisti, estou dando exemplos de integridade, mas não é só nisso que pega, entendeu? Pô, tem hora que a tua mulher quer fazer alguma coisa com você, quer sair fazer alguma coisa para ela, com você, daí eu tenho um valor que é a união, mas a união é quando eu quero, quando os outros querem, não é daí, então, você tem que falar, não, tá, eu vou por você e para você, eu não quero fazer isso, então, eu acho que tem muito disso, e a gente tem que se policiar, porque, senão você começa a pregar os seus valores, e não viver eles. Quando foi que aquele esquerdista revoltado, que queria dar um murro no Fernando Henrique Cardoso, descobriu que o capitalismo não era um bicho papão, tão assim, desde que você use ele de forma, quando foi? Eu vou te falar, eu li o Manifesto Comunista, eu li o Capital, eu li bastante coisa sobre o Marx, lá para metade da faculdade, eu falava assim, na sala de aula, para o meu professor de empreendedorismo, que é o meu amigo até hoje, eu falava assim, eu quero ser um cachorro se eu tiver uma empresa, eu quero bater ponto, em seis horas eu vou para casa, eu falava isso, eu tenho amigos que estudavam comigo, que são amigos de casa até hoje, que dão risada disso, e se brincam comigo, e tiram ságua e tomam cerveja. Mas foi quando eu descobri uma coisa, Luciano, que o socialismo nunca vai poder entregar, o desejo. O desejo é individual, é do indivíduo, e cada um deseja uma coisa, isso vai contra tudo o que o socialismo traz, porque ele traz sempre uma unificação, é como se fosse você passar, você conhece, é como se você pegasse e peneirasse tudo, colocasse todo mundo no mesmo estado, e não é o mesmo estado, tem cara que quer ter um barco, que nem eu te falei, eu não quero ter um barco, você disse, pô, talvez um dia eu tenha, mas não é, eu por exemplo, eu só compro camiseta, que custa 30 reais, entendeu, minhas camisetas, são tudo camiseta preta, que custa 30 reais, eu não compro uma camiseta, uma camisa de 300 reais, imagina, mas eu, se eu for almoçar, o prato custa 250 reais, e minha esposa quiser comer, eu não economizo um centavo nisso, porque o meu desejo, é diferente do cara que gosta da camisa, não tem certo e errado, quando eu percebi, essa diferença, foi quando eu falei assim, olha, o socialismo não funciona, cada um quer uma coisa, então, eu não vou ser socialista, mas eu vou ser o melhor capitalista, que o capitalismo pode ter, foi assim que eu muntei a ForLogic, entendeu, por isso que, como eu falei, que eu não gosto de gente engajada, não adianta ficar no Facebook, contra o capitalismo, sabe, ele não vai embora, você não pôr o que no lugar, beleza, eu também acho que tem um monte de mazelas, entendeu, como tudo na vida, mas não, quer dizer, o recado é, se você é contra o capitalismo, múdio, abre uma empresa, vira dono da empresa, e pratique ali, o capitalismo que você acha que tem que existir, exatamente, o capitalismo que, pô, olha, olha que negócio interessante, quando eu falei para que eu aumentar o salário daqui, eu falei, vou começar pelo meu, do Diogo e do Jackson, porque é o nosso que está na reta aqui, todo mundo vai ganhar mais, mas eu vou começar pela gente, isso é tão verdade, que eu vou te falar um negócio interessante, eu recebi um embeio de um funcionário, essa semana, essa virada de ano, porque eu faço uma coisa chamada, papo de chefe na empresa, outra coisa de empresa esquisita, eu paro uma semana por semestre, fico na sala de reunião, e quem quiser ela falar comigo, sobre o que quiser, vai lá e fala, teve cara que vai lá, me senta lá e fala assim, eu queria saber o que nós vamos fazer no ano que vem, funcionário que você tem contratado, eu explico cara, eu queria saber por que vocês não estão na empresa, sabe, eu queria falar que eu não estou satisfeito, porque eu não gosto disso, disso, cara, os caras vão, eu falo só o seguinte, aqui eu não vou te reprimir nem nada, isso aqui é para eu entender um pouco mais o que você pensa, e você perguntar o que você quiser, porque eu sou um cara que vive correndo, você não consegue falar comigo, você vai achar, eu não quero ser aquele chefe que está em uma torre, entendeu, ou aquele líder, tem que falar líder, daí, daí teve um cara que falou assim, Jesus, como você se sente, a Forlógica faturando, já milhões, você deve se, como você se sente? Eu falei, cara, eu me sinto, bem frustrado, eu nunca tinha pensado nisso, falei, cara, pergunta muito boa, falou, por que, falei, cara, porque, porque eu, eu queria pagar mais para vocês, para mim, eu queria poder, sei lá, que a minha esposa, não precisasse trabalhar no Banco do Brasil, eu queria, eu queria poder viajar mais, com as minhas irmãs, com a minha mãe, eu queria que vocês tivessem, poder levar vocês para fazer uma excursão, falta grana, ele ficou olhando, falou, eu me sinto assim, mas eu me sinto muito orgulhoso do que a gente tem feito, teve uma funcionária que não foi nessa ouvidoria, porque ela não pôs, estava de férias, ela mandou um e-mail para mim, falou assim, ó Jesus, eu queria falar três coisas para vocês, primeira coisa, eu gostaria que você, o Diogo e o Jackson, se eu fizesse um check-up todo ano, pago pela empresa, porque vocês são importantes, segunda coisa, vocês têm que melhorar o salário de vocês urgente, vamos conversar disso no ano que vem? Quando a coisa chega nesse nível, Luciano, significa que a gente está indo para o lado certo. Eles sabem quanto vocês ganham? Abertamente eu acho que não, mas eles sabem que não é muita coisa, entendeu? Assim, cara, ninguém ganha muita coisa lá, mas os funcionários ganham mal, agora os concorrentes vão tudo ligar lá para tentar contratar os caras, mas, mas assim, não ganham uma, sabe, não é um porrilhão de dinheiro, mas eu quero pagar um, eu quero pagar um salário acima da média, para quem trabalha, como pessoa acima da média, entendeu? Porque eles trabalham assim já, agora, tem que começar a ser remunerados por isso, e, então, eu acredito nesse tipo de capitalismo, entendeu? De você fazer a coisa certa, te dar grana, dar dinheiro, montar fundo de reserva para a empresa, a empresa já começou a recompor o fundo de reserva dela, eu só construí, Luciano, porque eu tinha uma grana guardada, a gente nunca pegou no final, a dona, ah, sobrou dinheiro, divide aí para o sócio, vamos fazer, não é assim que funciona, a gente tem salário, cara, você entendeu? Então, eu acredito muito, eu vi o senhor da Volvo falando uma coisa, uma vez, ele estava muito certo, o senhor da onde, da Volvo? da Volvo? Ele falou assim, ei, ele pegou ela faturando, eu não sei o número exato, acho que era 9 bilhões, entregou faturando 10 anos depois, 97 bilhões, você entendeu? Então, assim, absurdo o crescimento em 10 anos, e, ele pegou e falou assim, não existe empresário rico e empresa pobre, empresa que funciona, empresário pobre e empresa rica, ele falou assim, e, e outra coisa, é, é, é bom você investir o dinheiro, não deixa muito dinheiro sobrar, sempre começa a ter pensamento ruim com ele também, quer gastar de qualquer jeito, sabe, evita os pensamentos ruins, então, esse que é o capitalismo que funciona, cara, entendeu? Eu acredito nisso, eu acredito nesse tipo de coisa, eu acredito que a gente tem que ganhar dinheiro, tem que juntar dinheiro, tem que pagar bem os outros, eu, eu te falei ali no almoço, eu não acredito em ONG, eu acho que quem tem que fazer o bem, é a empresa, a minha empresa adotou uma escola municipal, há 10 anos atrás, há 10 anos, há 3, 4 anos atrás, porque formalmente, a gente quer 3, assim, que a gente está firme mesmo, e, cara, a gente começou a fazer um trabalho na escola, sabe o que a gente faz? Uma coisa idiota, depois, ajudamos eles nas rifas, tal, daí a gente começou a dar uma medalhinha, as professoras falavam quais são os alunos que se destacam, de cada turma, da primeira a quarta série, e a gente vai lá com uma pessoa da minha equipe, no horário de trabalho, com a medalhinha que a gente comprou, e um certificado, e dá uma medalha para o primeiro, segundo, terceiro de cada turma. Foi você que publicou um negócio, que vocês foram lá pintar? Fizeram um mutirão e foram pintar? Não, pintar a gente não foi. Então foi um outro, um outro, que eu tenho contato, que botou, juntou o pessoal da equipe, e foram lá pintar o lugar. Isso, mas é, pintaram o lugar. É isso, entendeu? É assim que eu falo que eu me engajo, então eu pego as pessoas no horário de trabalho, a minha empresa, não tem ONG. Vai lá e faz isso. Dá uma medalhinha, no final do ano, a gente vê o de Papai Noel, dá um prêmio, dá um tablet, para as três crianças, que mais se destacaram na escola, as professoras, com a pedagogia delas, dizem quem são, não quero me meter nessa parte, a gente não sabe fazer. Pedir para elas, que não fosse uma competição, e sim aquele que teve uma evolução maior, não o melhor necessariamente, eles que escolhem. E a gente começou a discutir, até que o dia que o pessoal falou assim, pô, mas esse, esse negócio aí, vamos fazer o Papai Noel no final do ano, eu fui para o meu Papai Noel, gordo eu vou. E eu fui, cara, e foi emocionante, porque eu chego uma criança e fala, me dá um abraço. Como assim um abraço? Se eu conseguir um abraço do meu filho, do meu filho, eu tenho que negociar com ele, você entendeu? Como é que uma criança de quatro anos, te pede um abraço, Luciano? Isso não é humano, cara. As crianças têm déficit de afeto, crianças em situação de risco, história complicada na família, você vai lá e faz isso, e por que que é legal a empresa, Luciano? Porque no ano seguinte, eu estava viajando, eu não pude de Papai Noel, e alguém foi. E esse ano agora, eu estava em outra viagem, eu estava no Peru, e alguém foi. Então, a empresa está fazendo a coisa certa, cara. Quando a gente vai falar de indicador, porque eu quero medir essa porcaria com o indicador. Ah, vamos ver quantas crianças foram impactadas. Eu falei, não, isso não é indicador. Isso é indicador de esforço, eu quero saber o resultado. Pega o IDEB, vamos medir pelo IDEB. batata, cara. Esse ano, a escola que mais cresceu o IDEB em colher para o copo foi essa escola, quem está fazendo essa ação. Isso, Luciano, não precisa de ONG. Eu não quero dizer que ONG é do mal, mas eu quero dizer o seguinte, que toda empresa pode fazer a sua parte, você entendeu? E colocar isso como parte do trabalho. Então, esse é o capitalismo que dá para fazer. Eu não gosto muito da filosofia, do capitalismo consciente, eu gosto muito da ação. Vamos dar uma colher de chá agora para um amigo nosso aqui. Aí você descobriu um treco chamado Metanoia. Porra, cara, eu ia falar deles, eu já fiz um café, um mediacast aqui, com o Tranjan. E... Como é que foi isso aí? Você trombou com isso? Trombei com os caras, foi assim, eu vou contar como é que foi. Encontrei a Metanoia, conversamos dele no almoço, também, encontrei com a Metanoia no epicentro, em primeiro lugar. E por que que veio a Metanoia? Porque eu já tinha missão, visão e valores, e eu queria construir o meu propósito. Eu já tinha lido três livros falando de propósito. E eu falava, eu não quero fazer essa porcaria sozinho. Tô com medo. Sabe? Tava com cagaço. Sabe cagaço? Ensaio sobre o cagaço? Tava com cagaço. Falei, cara, eu não quero fazer sozinho. E meus amigos falaram, não faz sozinho. Falei, não quero construir sozinho. E eu fui, cara, encontrei, ouvi o Lidercast do Tranjan, gostei do Lidercast. Voltei, assisti de novo a palestra na internet. Falei, caraca. Mandei uma mensagem pra ele no final de, o ano passado foi 16, no final de 2015. É, 17 foi o ano passado. 17, é. Então, final de 2016. Roberto, sei o que. Roberto, ele vai ficar bravo com eu falar isso, mas ele é um cara, um empresário que tinha três meses de férias, né? Então, eu vou, tô de férias, fala com o Kane aí. E, cara, eu fui lá e encontrei um lugar em que muitas coisas que eu fazia, eles têm método, cara. Eles têm método. Eu fazia na porra louquice total. Eu fazia na pura loucura, eu não sabia se tava certo. E outra coisa, Luciano, eu sofria muito. Porque imagina, eu sempre fui muito amigo dos meus colaboradores. Tem cara que vai na minha casa. Tem pessoas lá que eu amo, que eu trabalho, assim, que eu não trocaria, que eu quero, que o resto da vida, que eu quero pagar bem pra ter uma vida boa. Eu quero fazer isso por ela. e todos os meus amigos empresários me falam que estava errado. É difícil. É difícil conviver com o mundo inteiro te bombardeando o tempo todo. Ó, você é besteira, hein? Ó, não trata tão bem o cara, hein? Ó, você vai ter uma bola nas costas, hein? Ó, esses caras estão todos vagabundos. O tempo todo, cara, o tempo todo te bombardeando com o cliente é vagabundo, o colaborador é vagabundo, todo mundo é vagabundo, o governo é vagabundo, tem que só negar mesmo. E eu não fazia essas coisas, eu não acreditava nisso. Quando eu fui pro Metanoia, eu encontrei um porto seguro, cara. Lá eles têm uma metodologia de botar em prática boa parte disso que eu tô falando. E assim, e do com método, entendeu? Lá a gente escreve carta de valores pra seguir, construir condutas. Eu já fazia isso na loucura. Eles me ensinaram de um jeito mais legal, mas já fazia. Outra coisa que eu achei do cacete, que eles me ensinaram é consenso. Eu achava que consenso era a opinião média possível. E eles me ensinaram que não é. Aprendi muito sobre consenso. Eu não vou explicar aqui sobre consenso. Você vai aprender lá se quiser. Mas assim, ah não, eu não acredito em consenso. Eu falava, eu usava uma frase do Terô, do Henry Terô, pra justificar que um homem mais justo que os demais já constitui a maioria de um. É uma frase do cacete, inclusive. Eu usava isso pra justificar o consenso, mas não tem nada a ver com o consenso isso. Eles explicam o consenso e você... Eu aplicando na empresa hoje, a qualidade do trabalho depois disso, cara, é absurda. É incomparável. Então assim, vale muito a pena. Detalhe, é uma coisa que não dá pra fazer de beirada. Eu quero dizer, você não consegue entrar na metanoia sem experimentar a metanoia. Não dá. assim, a grande sorte que eu tive é que a minha empresa já tinha muitos desses pensamentos. Entendeu? Então, pra mim, assim, não houve um choque. O maior choque que eu tive, a coisa que mais me impactou foi que a metanoia me ensinou a tirar a pressa. Eu era muito apressado e lá eu aprendi diferença de pressa pra senso de urgência, que são coisas diferentes. O que é urgente tem que ser feito. Pressa é sair correndo do banheiro, por exemplo. Que eu fazia, entendeu? Então, são coisas diferentes. E, cara, eu achei incrível, eu recomendo muito se você tem uma empresa, cara, você fala assim, não, eu preciso de uma empresa diferente. A Florogic é uma empresa esquisita. Nós somos super... A gente publica nas vagas de emprego, procuramos pessoas esquisitas. Vai na vaga de emprego, tá escrito lá embaixo, procura-se pessoas esquisitas. E, quando eu encontrei a metanoia, eu falei, pô, cara, tem um negócio aqui que é o nosso número. Porque é esquisito pra cacete também, viu? Então, você tá acostumado com uma consultoria de gestão, com uma... Vamos pegar aí uma... Uma Dom Cabral, com as coisas que você lê na Infisame, bicho, não tem nada a ver, nem vai. Lá é um pensamento completamente lateral, muito mais humano, outra pegada. Eu preciso trazer o Translando de novo aqui pra fazer a versão 2, onde a gente foca só na... Não, você tem que fazer. Eu vou tirar aquela... A parte pessoal da história dele, eu já fiz. Agora tem que fazer a parte da... Acho que vale a pena. Da metanoia. Legal, cara. Quem quiser conhecer um pouco mais aí do trabalho que vocês fazem lá, como é que é? Primeiro, pra achar ForLogic, como é que é? Ó, eu nem te falei de duas coisas. Antes de eu encerrar, eu vou falar o seguinte. A gente tem o maior blog do Brasil de gestão da qualidade, que é o blogdaqualidade.com.br. Tá. Então, se você precisa saber sobre gestão da qualidade, vai lá. Inventaram até um podcast. É, copiando um cara que é mesmo mesmo, né? A gente tem o Qualicast, que é um podcast só sobre qualidade. Você vai botar... Coloca todos os links aí, vai, Luciano. Vamos botar tudo. É... Pô, procura no site da ForLogic, www.forlogic.net F-O-R-L-O-G-I-C .net. .net, tá. E... E é isso aí, cara. A gente tá por ali. O Qualyx é qualyx.com.br. Se quiser entrar em contato com você. Você tá no Face? Tô no Facebook. Pode me adicionar lá. É Jason. Jason é de baixinho. É, só que o Jason, não é o Jason igual do sexta-feira 13. É J-E-I-S-O-N, não é isso? É, eu costumo dizer quando eu me apresento que eu sou... Oi, tudo bem? Meu nome é Jason, igual sexta-feira 13, mas escrito errado. Isso aí. Não é Jason, é J-E-I-S-O-N. É. Se você colocar Jason AB lá no Facebook, barra Jason AB, vai cair no meu... Cai lá. Cai lá. Maravilha. E é isso daí. Legal, meu caro. Valeu. Demorou pra fazer, mas quando fez, deu uma história comprida aí, cara. Espero sinceramente o ano que vem conversar com você e você me contando a história da ForLogic com 140 pessoas trabalhando. Luciano, menos. Vamos fazer o seguinte, vamos ganhar dinheiro primeiro, depois vai aumentar agora. Vai, já tá isso, que você leva no caminho, né? Tá bom. Tá bom? Bem-vindo, cara. Obrigado. Um abraço. Valeu. Até mais. Muito bem, aqui termina mais um Lidercast. A transcrição do programa você encontra no lidercast.com.br. Para ter acesso a esta temporada completa assine o Café Brasil Premium no cafébrasilpremium.com.br Este programa chega até você como parte do projeto Café Brasil Premium, um ambiente educacional sem ser chato nem superficial, que já conta com mais de mil assinantes e recebendo todo mês conteúdos voltados ao crescimento pessoal e profissional. Conheça o que vale a pena. cafébrasilpremium.com.br Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafébrasil.com.br